Fala aí galera, aqui quem fala é o Aleph, e hoje vamos lá para mais episódios do FIFA 19 no modo carreira, jogando com o Flamengo. Bom galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber notificações, beleza? Se quiser participar do grupo discord, o link está aqui embaixo. E é isso galera, vamos para o vídeo, eu também estou fazendo vídeo de Minecraft, de vez em quando faço mais lives e tal, se quiser ver é só entrar aqui no canal. E vamos lá que já rolou a bola, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. A Boeba já trocou ali, ih rapaz, o Gabigol tomou, Vitinho se adiantou, olha o drible, Vitinho! GOOOOOOOL! É do Flamengo, Vitinho Branco fez o gol! Eu ainda não me conformo com o Vitinho Branco desse jeito, mas enfim, um lindo gol, cara, fez o drible ali do Romário, limpou, bateu o punido depois de uma bola roubada, Flamengo 1, São Paulo 0. Abrindo o placar logo no começo do jogo, um vacilo do São Paulo, hein? Deu mole, a gente foi lá e mandou para dentro. Vitinho! Olha o Vitinho de outra dimensão, mano, não é possível. Vamos ver então o que acontece. Juscelay. Vamos ver se São Paulo vai tentar reagir. Tietê. Boa, já tomou a bola, Diego. Já está jogando com o Coelho já. Deu o passe, Gabigol, esperou a passada, olha o lindo passe, Vitinho botou na frente, tirou o goleiro, Gabigol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Gabigol, nome dele! Dois gols relâmpagos! Que isso! Oito minutos de jogo, dois gols. São Paulo está vacilando muito. Vamos lá, Coelho já. Diego, Flamengo ainda quer mais, hein? Gabigol, segurou, esperou a passada, Vitinho, deu o passe, arrasca, eita! GOOOOOOOL! 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 É o nome dele, 3 a 0 ainda no primeiro tempo. GOOOOOM! É disso que eu tô falando, hein? Rafinha, no meio Cuejá Abriu Segurou Tentou o passo, não deu Voltou agora com o Diego Agora, Cuejá, tocou Vitinho de primeira Gol É do Flamengo Abriu a porteira de ver, mano Ainda tá no primeiro tempo e já tá 4 a 0 Que que é isso? Será que vai ter mais ainda, mano? Meu Deus, é só o primeiro tempo, cara O Flamengo destruindo E Vitinho branco de novo Felipe Luiz Encarregando a bola Abriu na ponta ali com a rascaeta Levou Olha o cruzamento, sobrou Aí, é escanteio Mano, e é pressão direta, não para, não acaba Levantamento na área, quem sobe? Dedé Gol É do Flamengo Dedé O nome dele Subiu mais alto que todo mundo, mandou de cabeça É 5 a 0 É, meus amigos Goleada E agora a gente tá no segundo tempo Diego, será que sai mais? Vamos ver agora Olha o passe Arrasca, levou na ponta Rascaeta Pedalou, limpou Bonito, bateu Ih, rapaz, bola foi desviada e entrou Gol É do Flamengo É do Flamengo Arrasca, eita Fazendo o sexto gol E a bola, meia dois, ainda tô com falta de sorte A bola bateu no joelho do jogador de São Paulo e morreu no fundo do gol Quebrou as pernas ali do goleirão Caraca, mano 6 a 0 Perde as contas não, hein Diego, tocou Cuejá Abriu, bateu Vamos, goleiro Rolou Que até o Cuejá tá querendo fazer gol, mano Que que é isso Amboleda Tietchê Ih, a lateral Medu, o São Paulo não conseguiu fazer nada, galera Nada E lá, vem o Flamengo de novo Vitinho, de calcanhar Cuejá Lim Podeu o passe Arrasca Gol É do Flamengo Arrasca, eita fazendo mais um É o sétimo gol 7 a 0, cara Meu Deus Jorgen de Arrasca, eita Diego Vai acabar o jogo ou vai sair mais? Meu Deus Olha o Berril, na ponta Levantou Tirou daí o zagueiro Antony Tentou sair jogando com o pato Não deu certo Ó, o Felipe Luiz dominou Rodrigo cai Apita, seus amigos Já foi E apita o árbitro 7 a 0 Meu Deus Arrasca, eita vai levar até a bola pra casa Fez 3 Hat-trick do Arrasca Caramba E galera, o próximo jogo contra o Goiás Pelo Brasileirão Série A E ali a gente já tá vendo como é que tá os artilheiros Bruno Henrique tá com 11 gols Ó, na artilharia E ó Vamos tentar subir mais, mano Quem vocês acham que você Que o Além de ser campeão Quem vocês acham que vai ficar na artilharia, hein? Será que vai ser o Bruno Henrique mesmo? Vamos ver Vamos lá com o próximo jogo contra o Goiás Rô Lua a bola Vamos lá Flamengo e Goiás Só jogando rápido aqui Bruno Henrique e Gabigol Sai tabelando Gabigol Tentou o passo bonito Conseguiu Bruno Henrique Bateu Gol É do Flamengo Bruno Henrique Bruno Henrique De fora da área Golaço Abrindo o placar logo A um minuto de jogo, mano Caramba 1 a 0 Já tá decidindo logo Flamengo tá assim, mano Começa o jogo Já mete logo um gol E já bota pressão Caridade tocou David Ih, passa errado Arrascaeda Tomou Coejas Só jogando rápido Bruno Henrique Deixa pro Gabigol Olha que lindo lance Na trave Voltou Arrasca Gabigol Gol É do Flamengo Gabigol Não me deu emoção Olha só Ele tentou uma vez Quando veio de novo Bateu de primeira Bonito Sem chance pro goleiro 2 a 0 Filipe Luiz Foi já Limpou Tentou levantar Não deu E apeta o árbitro Galera Depois dos outros Dois gols ali Não teve mais nada O lance O futebol aqui Ficou feio Não teve chute pra lá Nem pra cá Ficou tudo travado E é isso Ganhamos 2 a 0 Mais 3 pontinhos na conta É isso que importa, né? E galera O próximo jogo é contra o Grêmio Pela Libertadores É a semifinal Agora sim Vai vir barra pesada Pra gente Mas vamos jogar, cara Quem quer ser campeão Não pode ter medo Não pode ter medo Nada Nem time Nem clube Nem campeonato Vamos pra dentro Rolou a bola Flamengo e Grêmio Semifinal da Copa Libertadores É o primeiro jogo, hein, galera Vamos lá Dois clubes aqui Brasileiros se enfrentando Everton Ribeiro Tocou Coeijá Tentou o passe na frente Passou Arrascaeta Levou Tá segurando o corpo Tá difícil manter a bola Voltou atrás Coeijá Tenta trabalhar no meio Olha só Coeijá Parou, pensou Bruno Henrique Abriu com Everton Pra fora Primeira chegada Do Flamengo De perigo Mandou pra fora Vamos lá Vamos lá, mano Aqui a gente já sabe Que vai ser jogo difícil, cara Então Vamos encarar Tiro de meta Cobrado Romulo Sai jogando com o Michel Romulo Levantou ali Pro Felipe Viseu Sobrou com o Marinho Felipe Viseu Gol É do Grêmio Felipe Viseu Famosa lei do eixo Pois é, galera Tomamos o gol Do Felipe Viseu E jogador do Flamengo 1x0 o Grêmio Complicado A gente tava atacando ainda Tava tentando chegar Mas Levamos o gol É Não faz leva, né Velho ditado Rodrigo cai De cabeça Arrasca a Eta Tocou Bruno Henrique Diego Olha o Diego Tocou no Gabigol Tentou passar de primeira Ali, não deu certo Tomou a bola Gabigol Limpou Bateu Gol É Do Flamengo E empatando o jogo Deixando tudo igual Novamente Gabigol De fora da área Viu um espacinho ali Mandou o balaço E entrou Um a um Tudo igual Bom que a gente empatou No primeiro tempo Então a gente vai ter o segundo tempo Todinho aí Pra tentar virar esse jogo Não vai ser fácil Luan Romulo Michel Segurou a bola No meio Michel Abrindo na ponta Com Rafael Mal garlhado Levou na frente Olha só Alisson Cruzamento na área Era o perigo Romulo Pra fora Perigo Filipe Luiz Goi já Everton Ribeiro Abigol Levou na frente Olha só A passada do Berrio Botou na frente Ele é rápido Berrio Bateu Esparma O goleiro Voltou Arrasca e tira o Rafael Galhado Meu Deus A bola é pro gol Tava sem goleiro Cara Olha só essa bola Sem goleiro Mal tirou de cara Meu Deus Que lance feio Ele é Torribeiro Olha o escanteio Levantamento na área Quem sobe Sobrou Cadê essa bola Meu Deus Tirou daí o Marinho Rafinha Já tocou rápido Com ele já Já tá querendo Ir pro ataque de novo Berrio Deu o passe Gabigol Segurou de coxa Berrio Olha o Berrio Passou Bateu Gol É Do Flamengo Virando o jogo Dois a um Golaço De Berrio Berrio Deu uma de centroavante Agora Segurou no corpo Girou Bateu no canto E mandou pra dentro Flamengo Dois Grêmio Um Vamos lá Que ainda tem jogo Luan Diego Tardelli Romulo Maicon Deu o passe Diego Tardelli Carregou Abriu na ponta Luan Boa Rodrigo Caio Tirou E a lateral Ainda pro Grêmio Diego Tardelli Deve ser o último lance Olha Mandou na área Dedé Meu Deus Apita esse jogo Olha o Romulo Boa Tomou a bola Vai ser contra-ataque Não Apita o árbitro É Fim de papo Flamengo 2 Grêmio 1 De viagem É gostoso E galera O próximo jogo É contra o Inter Pelo Brasileirão Mas infelizmente Vai ficar pra próxima Beleza Então deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra sempre receber notificações Quiser participar do grupo Discord Quiser falar comigo Entra aqui no grupo Discord Que eu vou estar lá Pode mandar uma mensagem Posso demorar um pouquinho Pra responder Mas eu sempre respondo Vocês lá Eu também estou fazendo Live de Minecraft Vídeo de Minecraft Só dá uma olhada Aqui no canal Fica ligado E por enquanto é isso Valeu E até a próxima Vídeo de Minecraft Vídeo de Minecraft Vídeo de Minecraft